Olha eu aqui de novo no YouTube para mais uma dica de canal que você pode fazer para conseguir ter um projeto online, criar renda extra, ganhar dinheiro no YouTube, beleza? Esse boné está dando sombra na minha cara, no pente em cabelo hoje, então é uma beleza, mas vai assim mesmo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like se esse vídeo te ajudar em alguma coisa. Se você quiser saber mais sobre como trabalhar com o YouTube, tem meu curso gratuito na descrição, tem meu curso completo aí também. Tudo para você aprender muito sobre o YouTube, que o YouTube é muito poderoso e pode te dar muita grana, tá bom? Esse vídeo é para quem é dona de casa, não tem muito tempo para sair, gosta de cozinhar e quer fazer um canal de receitas, canal de culinária. Muita gente não dá valor a esse tipo de canal porque acha que é algo que dá trabalho e tal, mas na verdade quem gosta de cozinhar já tem que cozinhar mesmo diariamente fazendo comida e tal. Começar a gravar o seu dia a dia e você consegue fazer um canal poderoso que gera muita renda online, tá bom? Vamos mostrar aqui um canal, esse aqui é o canal Tata Pereira, 6 milhões de inscritos, vamos ver como é que é a questão dos ganhos, né? Se tem uma quantidade legal. Social Blade, eu mostro assim ó, 3,2K, 3.200 dólares em reais, 16 mil reais no canal de culinária. Ela tem 6 milhões de inscritos, ela tá há muito tempo no mercado, beleza, ela é grande e tal. Mas olha como que é os vídeos, ó, basicamente... Ela tá fazendo vlog, né? Mas só que a maioria dos vídeos ela faz receitas, ó. Aqui ó, receitas. Basicamente são receitas que ela faz aqui, filmando ela mesma aqui e pronto, acabou, só isso. É, depois que você sabe cozinhar, isso se torna fácil, né? Outros canais também mais simples, ó, esse aqui é um canal que provavelmente é um canal de vídeos copiados de terceiros, olha só. Tá vendo que o formato do vídeo é quadradinho? Isso aqui deve ser lá do Facebook, o Facebook é cheio de vídeos assim ó, de receitinhas, né? Mostrando assim, que não tá ensinando passo a passo, não tá falando nada, tá só mostrando a mão da pessoa fazendo alguma coisa. Ela colocou na maquininha, beleza? São só flashes, né, enquanto eles estão fazendo a receita, o que eles estão propondo aqui no vídeo. E se você olha aqui nos outros vídeos, ó, tem quase um milhão de inscritos nesse canal, ó. 975 mil inscritos. Basicamente o que você vai ter aqui são vídeos dessa forma sempre, não tem ninguém falando, ó. Aqui ele copiou o vídeo de alguém na caruda, ó. Já tá monetizado ainda. Só com musiquinha, ó. Não tem um texto, entendeu? Não tem nada falando por trás. E foi pegando vídeo da internet e colocando aqui. Basicamente dá pra fazer canal sem ser um cozinheiro, né? Você pegando vídeos assim. E dá pra você fazer canal se você for uma cozinheira mesmo. Talvez você saiba, você trabalhe com isso, né? Talvez você seja uma pessoa que faz coisas pra bufê de festa e tal. E sim, você pode fazer as filmagens que você tá fazendo lá. Dando dicas e tal. Filmando seu dia a dia que você vai ter uma audiência bem grande, tá bom? Você ainda pode indicar cursos de culinária, cursos de receitas, cursos de várias coisas na descrição. E fazer vendas também quando seu canal for novo, né? Porque pra ganhar com monetização é importante que você tenha seguidores. Tem bastante gente acostumada ao seu trabalho já. Aí quando você faz esse tipo de vídeo aqui, ó. E é novo canal. Aí você pode indicar receita, cursos de receitas, e-books. E fazer muita venda como afiliado aí, tá bom? Fica aí mais essa dica desse tipo de canal pra você trabalhar aí no YouTube. Se você gostou, deixa um like. Quer saber mais sobre o YouTube, otimização, criação, edição, gravação. Todos os macetes do YouTube tem aí no meu treinamento na descrição, beleza? Vão aparecer alguns vídeos na tela agora. Dá uma olhada aqui que com certeza vai ter mais algum vídeo que vai te ajudar em alguma coisa aí. Valeu galera e até o próximo vídeo.